Vambora galera, mais um game aí, lancei um pick de Olaf aqui, que na minha opinião foi insano essa partida, vai dar boa, tô entrando aqui mano, sem medo, acho que vou só botar um hardzinho aqui mesmo, ou eu posso pegar o negocinho dele né, no! Que isso mano, fumaram nós mano, caralho aí, eu fui igual um idiota também, vou mandar um perdão família, pô confesso que eu não pensei, eu só entrei igual um bob, tá, se o Skarner flashou mano, ele começou red, qualquer skirmish dele eu ganho mano, ele tá sem flash, eu preciso aproveitar disso né, vambora, tá, ou eu vou para um game direto ali, ou eu vou bot mano, foda que as 8 tem pressão mid velho, a pressão que essas 8 tem vai foder meu rolê, Tô até vendo velho Você faria isso que eu fiz galera? Meti um flash machado mano, foda-se tá ligado? Pena que não dá para matar o cara né mano, nossa quem fez isso aqui foi o próprio... Hum, aí empolgou hein Urgot, mano o próprio Graves fez o bagulho mano, posso brotar lá se ele quiser ter para... Esse cara tá morto, não tá não mano? Entrando na nossa jungle desse jeito aí paizão, tá fazendo o que na jungle aí meu príncipe? Não, nem fudendo que esse cara sai vivo mano, meu Deus mano, ele saiu vivo porque ele pegou o... Ele pegou esse cristal mano, aí ele fica rápido, tá ligado? Se ele fica rápido ninguém consegue pegar ele Tadinho do Urgot, o Urgot também errou o flash ali né mano, ele podia ter dado um flash E, acho que eu posso ir ali dar uma ajuda nele mano, ele vai querer tentar frisar o Wave, o Graves vai ter que ficar né mano? O Graves tá sem mana, ou eu perco tempo, ou isso aqui dá bom mano Ah, qual a chance mano? Salve pro tutuzão GG mano, tamo junto, brigadão pelos 6 meses de sub com a gente aí meu lindo Só agradeço o apoio filhão Caralho! O cara se fudeu legal nessa aqui agora tá? Se fudeu gostoso o Graves, mano Pena que é o Wave da Catapa né mano, então Ele vai acabar pegando um pouquinho ou outro ali né Não sei cadê o Urgot, Urgot não O Skarner, mas aparentemente ele pode tá brotando por aqui mano Fui top reto, tô chegando amigão, pera Só preciso que o Urgot aperte R hein mano, só isso Eu viro, eu viro nesse cara Ai meu Deus Nossa Urgotão, beautiful pai, é isso, é isso Caramba, gameplayzinha aqui foi meio, foi um pouco estranha, mas deu boa mano Deu boa, deu boa, deu boa, tudo nosso Consegui aliviar a cagada que eu fiz no começo do jogo e voltamos esse Urgot pro game hein mano Delícia, delícia Ó, tô aqui, se o cara acertar eu meto o flash hein mano Se ela apertar R eu flasho, apertou R e tô flashando Ah mano, devagar quase parando esse mano hein velho Flashou Tirei o flash do cara, mas não sei se valeu a pena não mano, porque os cara foi pego aqui em cima Quem vai ser pego agora sou eu Nossa, o cara tirou a bolha velho, herói Humilde Ô Caralho, matei o cara de uma forma feia, mas matei, tá ligado Então é o que importa mano, se matamos tá bom Ataca o arauto no mid aqui, que se esse maninho ramei Vai pegar com a tapa não hein, não vai pegar com a tapa Ah, ele pegou mano Nossa, eu joguei muito cleanzinho pra matar esse cara mano Quem percebeu velho Nossa, mas foi muito cleanzinho mano Caramba mano Mano, olha que a minha morte galera É aquela desde o nível 1 hein mano Que eu fui lá na jungle dos caras guardar e morri Até agora não morreu mano, foi só aquele erro que eu cometi até agora mano Bacana, bacana, legal Távamos entrando na caruda aí, távamos entrando aqui filhão Távamos entrando aqui filhão E eu vou sem medo Aqui eu vou sem medo mano Aqui é só fazer, só faz família Pronto, vambora, sem medo Os caras sabem que não ganha de nós a luta aqui Kenzie, sabe qual o problema do jungle diamante? Não assistir a live do Kenzie e ser humilde igual você Passando isso, adorei o bot falando Kenzie Kenzie, Kenzie Kenzie, Kenzie, Kenzie Nossa, não pegou Valeu Dino, brigadão pelo donate filhão Nossa, vão matar meu mano mano, tão armando pro meu maninho Cura ele filhão, vai curando Tô tancando o que dá, agora sai filhão Mano, esse urgote aí deu uma máquina mortífera mano Cara brabo da porra filhão Toma Nossa, eu entrei igual um pastel mano Nossa, acho que a fumaça do Grayson bugou, eu não vi que eu tava com a vida muito baixa mano Joguei com bumbum Ó, o que que eu vou fazer nesse momento agora hein galera, ó Vinte e poucos segundos pro dragão nascer mano, antes de pisar no hill eu preciso puxar o wave mid junto com o meu time, tá ligado? Depois que nós puxar no hill, nós seta a visão direitinho Opa Ó, puxa aqui, legal Essas aí tá pedindo hein mano, só que tem um thrash do lado dela mano O thrash pode acabar salvando né mano Só fazer, só fazer Beleza Caralho galera, chama Falei que eu ia morder essas oi mano, eu sabia que ela tava sem flash mano Eu já sabia, eu já tava examinando ali mano, eu já sabia que as oi tava sem flash mano Cara, aparecesse na minha frente ali, nós ia bazucar ele velho Eu já tava ciente ali do processo mano Olha só, olha o impacto que eu causo, só de aparecer aqui mano Caralho, olha o dano que eu tô causando mano, mas parece que não tem follow up velho Beleza mano, tô aqui de ladinho mano, tô aqui de ladinho velho Falar que nós não lançamos a brava hein Faltou um pequeno follow up hein mano Oi, eu tô trolando mano, eu tô sempre botando no final velho Eu tenho que conseguir botar insta, tá ligado? Eu tô deixando pra botar no final toda vez Vem zoe fazer gracinha, vem Vem zoe, isso, vem Abaixa na torre aqui pra levar logo Calma urgotão Urgotão marreta, mas cuidado Nice, vem, 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 representou aqui agora, fez uma pra B o Z Vai ter que dar B longe hein fi Ah, eu vou dar um jeito de caçar o C pra ir Aí, vai pra base aí doidão Mano, olha o tanto de hit da torre que eu tô tankando e nada acontece mano Bora na escura aqui e dá GG só hein mano Se o cara ramelar eu vou pra cima dele igual um cavalo Ah, doidão, mete o pé mesmo É, oficial aí galera Olaf é o campeão mais roubado do LoL mano Que bonequinho forte na jungle hein mano Pelo amor de Deus Vai jogar de Olaf tryhard Acho que é no mínimo challenge hein galera Acho que é no mínimo hein